Um hospital aqui de Porto Alegre antecipou a comemoração do Dia das Mães. Foi difícil segurar a emoção na UTI neonatal, onde ficam os bebês prematuros. Um mês o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. A emoção na UTI neonatal foi inevitável nesta sexta-feira. A equipe médica fez uma homenagem para as mães que lutam todos os dias pela recuperação dos filhos. Muitas delas passam meses aqui. Um alento para a gente que passa tanta coisa aqui dentro, são tantas emoções, é uma montanha russa a vida na CTI. E além da homenagem, as mães receberam também uma espécie de mimo, esse coraçãozinho aqui, que foi feito pela própria equipe. E olha só, nele tem o nome das crianças. Aqui, por exemplo, é o Matheus e o Davi, que são os gêmeos, que são filhos da Larissa, que está aqui comigo. Larissa, o que significou para ti, assim, essa homenagem e esse presente aqui de Dia das Mães? Então, foi muito importante. É uma forma de a gente se sentir cada vez mais acolhida aqui no hospital. A gente acaba passando quase o nosso dia inteiro aqui. Nossos filhos estão aqui há bastante tempo e a gente sabe que é uma jornada longa. Então, para a gente é muito importante, é uma forma de a gente se sentir acolhida. A ação de homenagem continua até o dia 8 de maio. A intenção é mostrar o carinho que a equipe médica tem com os bebês e também com as mães. Temos bebês muito pequenos, muito extremos, prematuros muito extremos, que chegam a ficar até quatro meses internados na nossa UTI. Então, esse vínculo se estabelece muito forte e é também parte do tratamento para essas famílias. No mundo vem a pressa, a dor, o choro, a gente, desculpa você... Tchau!